Olá, caros estudantes, é um prazer estar com vocês, contribuindo com o processo de educação nesse complicado momento de pandemia. Mas, para começarmos, hoje, na nossa aula, nós falaremos um pouco sobre fake news e também sobre transitividade verbal. O que será aprendido hoje? Identificar e diferenciar em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração, agente, ação ou objeto da oração. Lembrando que nós estamos enfocando nos verbos, ok? Bom, vamos tentar relembrar da nossa última aula, que nós começamos a falar sobre verbo e vimos que verbo é uma palavra de origem no termo latim verbo, que significa palavra. Então, verbo, a palavra verbo significa palavra. Na gramática da língua portuguesa, designa a classe de palavras que indica ação, uma situação ou mudança de estado. os verbos podem ser flexionados em pessoa, primeira, segunda e terceira, número singular e plural. Lembrem que singular é quando se refere a um elemento e plural quando se refere a partir de dois elementos, dois ou mais elementos. O modo pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Pode ser flexionado também em tempo, que pode ser presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Também sendo flexionado em voz, ativa, passiva ou reflexiva. Mas, como a palavra verbo na sua origem significa palavra, nós sabemos que a palavra tem poder e a palavra pode ser utilizada tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Ela pode causar tanto o bem quanto o mal. E hoje, na realidade em que vivemos, as disseminações de notícias negativas cresceram muito, não é? Observe essa imagem. Para início de conversa, vamos observar essa imagem. O que você imagina que essas distintas garotas estão fazendo nessa imagem? Observe a expressão de rosto delas, observe que tem uma que está cobrindo a boca para não, provavelmente, para não ser escutado ou não ser percebido o que ela está falando. Será que ela está falando de alguém? Será que ela está falando mal de alguma conhecida ou de alguém conhecida? Isso é uma prática muito comum. Geralmente, a gente chama isso de quê? Vamos ver? Olha aí. A velha língua solta que faz fofoca. Fofoca é uma coisa que faz parte, infelizmente ou felizmente, não sei como dizer, mas faz parte da nossa cultura, que não é só a nossa cultura local. Então, fofoca, o que é uma fofoca? é um dito cheio de maldade. Disse-me-disse, mexerico, aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas. Então, pelo que está sendo descrito aqui, a fofoca tem um cunho negativo. A fofoca é algo negativo para a sociedade, mas é muito praticada. E hoje, as fofocas antes, os boatos, as maledicências eram realizadas mais ou menos como se mostra nessa foto aí, nessa imagem. Era de boca a boca, uma pessoa falava com a outra, contava as notícias e a fofoca demorava um pouquinho de chegar, de se espalhar. Mas, com o advento da internet, dessas novas tecnologias de comunicação, um boato hoje se espalha com muita facilidade e com muita velocidade. Uma coisa que você posta aqui e agora, em segundos, em minutos, já se espalhou bastante. Então, a notícia chega rapidamente. E hoje, infelizmente, as pessoas têm usado a palavra de forma que prejudica. É só observarmos o grande número de fake news. Eu não preciso nem dizer o que é que significa fake news, porque todos já sabemos o que é fake news. Fake news é uma expressão em inglês que significa notícias falsas. E como eu já disse, com o advento da informática e das redes sociais, essas fake news, elas são disseminadas de forma indiscriminada, de qualquer jeito, e defama pessoas. e chega rápido ao seu objetivo. Então, o termo fake news, as fake news, as falsas notícias, elas não são coisas atuais. Há muito tempo se espalha notícias falsas sobre pessoas. Mas, com o advento das redes sociais, isso cresceu. Isso se proliferou com mais força. E o termo fake news, ele passou a ser utilizado, né, com mais frequência, com mais popularidade, a partir das eleições de 2016 nos Estados Unidos, que foi um período em que se espalhou muita fake news política, pra se tentar ganhar uma eleição. Então, a partir daí, a imprensa internacional passou a utilizar com mais frequência, com mais força, a expressão fake news. Como funciona fake news? Primeiro, tem que se ter um motivo. Os motivos são diversos. Criam-se manchetes absurdas para atrair o acesso aos sites, faturando-se assim com a publicidade digital. Quando você abre um site, por exemplo, um canal do YouTube de notícias, muitas vezes você vê assim, bomba. Bomba, fulano, né? Ou então, é, pra, é, notícias que falam de morte de pessoas famosas, quando na verdade não aconteceu. Mas pra que o canal ganhe cliques, ganhe popularidade, se faz notícias falsas, as pessoas acessam, né? Mesmo sem saber, e dão lucro a esses canais. Pode ser usado apenas para criar boatos, reforçando pensamentos, disseminando ódio e, com isso, prejudicando pessoas comuns, celebridades, políticos, empresas, não é? Uma notícia, uma notícia ruim, não é? Um boato, ele se dissemina rápido, mas pra se desfazer essa mentira, o processo é muito mais complicado, se demora muito mais, não é? Como funciona? Para serem disseminadas as informações falsas, cria-se uma página na internet, um robô eletrônico é projetado pelos programadores dessa página para disseminar links nas redes. Quanto mais o assunto se propaga nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada dois segundos. Agora, imagine o tanto de informações que é disseminada nesse tempo. Muitas, atinge muitas pessoas. Infelizmente, as pessoas passam essas informações sem nem observar se são verdadeiras ou se são falsas. Com um grande volume de conteúdos disseminados, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando as falsas informações. Então, é muito fácil você receber uma informação falsa, ler, por exemplo, só o título da informação e passar para as pessoas sem ter consciência do conteúdo. E com isso, você pode prejudicar outras pessoas. E como já disse, até empresas pode se prejudicar pessoas famosas e na política nem se fala. para se ganhar uma eleição, hoje se faz de tudo. Então, para a gente ter um pouquinho mais de consciência sobre esse tema, eu trouxe para vocês esse vídeo que traz informações sobre fake news. Então, vamos ver? Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo. Mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, oito pessoas foram mortas pela população. Após notícias falsas sobre elas, terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros cinco integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E, nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação, de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tsr.jus.br. Então, percebam que o uso das notícias falsas, das fake news, podem causar prejuízos irreversíveis a pessoas. Quando, por exemplo, como foi dito aí, pessoas foram mortas por virtude de notícias falsas, nós percebemos quanto é perigoso se divulgar aquilo que a gente não sabe o que de fato é, se é verdadeiro ou não. Então, as fake news podem causar prejuízos irreversíveis tanto a pessoas quanto a empresas. Então, nós temos, antes de mais nada, antes de divulgarmos ou de passarmos uma notícia, ter a certeza de que ela é verdadeira ou não. Então, como combater as fake news? De início, temos que realizar esses passos, né? A pessoa tem que ter consciência e a maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada cidadão fazer sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. Não esquecendo que a grande mídia também pode divulgar notícias falsas, não verdadeiras. Mas temos que procurar os veículos que são seguros para ter certeza de que a informação é verdadeira. No Brasil, existem as fact-checking, que são agências especializadas em verificar se as notícias disseminadas são verdadeiras ou não. Alguns grandes portais de notícias também criam setores para checagem de informação. Então, o importante é você ter certeza, antes de disseminar ou de passar a informação, se essa informação é verdadeira ou não. Porque, como já vimos, uma notícia falsa pode causar grandes prejuízos. Então, vou deixar para vocês aqui também alguns links de alguns documentários sobre fake news. Se você tiver interesse, então acesse esses links para você obter mais informações sobre as fake news. Então, como já havia dito, verbo significa palavra. E agora nós vamos ver, com relação ao tema verbo, a transitividade verbal. Que é a forma de ligar o sujeito da oração ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. Predicativo que é uma característica, qualidade ou estado do sujeito. Então, no que se refere à predicação, o verbo pode ser intransitivo, transitivo ou de ligação. Verbos intransitivos são aqueles verbos que expressam sentido completo, não precisam obrigatoriamente de um complemento. Então, o verbo, por si só, ele já traz um sentido completo. Observem os exemplos. Minha irmã saiu. O verbo saiu já dá um sentido completo. Mesmo que você, após o verbo, coloque alguma outra expressão, algum complemento, ele por si só já dá uma ideia acabada, já tem um sentido completo. A criança espirrou. Percebeu? Então, eu não preciso mais colocar nenhuma outra informação. A criança espirrou, já traz uma informação completa. Não quer dizer que a oração acabe sempre no verbo intransitivo, foi o que eu acabei de dizer. Ainda que não seja exigido, após o verbo, pode ser acrescentada mais alguma informação. Minha irmã saiu ontem. Então, se eu eliminar o ontem da expressão, da frase, a oração ainda continua com o sentido completo. A criança espirrou várias vezes, da mesma forma. Mesmo que eu acrescente alguma informação após o verbo, ele continua sendo um verbo intransitivo, ou seja, ele tem um sentido completo. Dá um sentido completo à frase. Temos também os verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que não têm sentido sozinhos. Por isso, precisam de complemento. Observem os exemplos. Temos aí, comprei. Se eu falar simplesmente o verbo, vai ficar faltando algo para completar o seu sentido. Na sequência, comprei o quê? Uma bicicleta. Comprei o quê? Essa expressão, essa pergunta é importante. Comprei o quê? Uma bicicleta. Gosto? Mesma forma. Se eu colocar apenas o verbo, o sentido fica inacabado. Então, gosto de quê? De manga. Esses verbos que são transitivos, eles necessitam de complemento, porque eles sozinhos não são capazes de dar um sentido completo a uma frase. O que é transitividade verbal? É a necessidade que o verbo tem de ser completo com algo, com complemento. Ele precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo que complete o seu sentido. Vamos ver? Transitivo e direto. Os verbos transitivos diretos são aqueles cujo complemento não exige preposição. Um robô elétrico, eletrônico, é projetado para disseminar links. Observe que disseminar links. Disseminar o quê? Links. Vejam que entre o verbo e a palavra links não existe uma preposição. Poderia vir um artigo como no exemplo que segue. Comprei uma bicicleta. Verbo comprar. Quem compra, compra o quê? Compre alguma coisa, compra o quê? Então, o complemento desse verbo é chamado de objeto direto, porque ele é ligado diretamente ao verbo. O verbo se liga a esse complemento sem uma preposição. No caso aqui, uma não é preposição. É um artigo indefinido, feminino. Ok? Então, seguindo. Transitivo e indireto. Os verbos transitivos e indiretos são aqueles cujo complemento exige preposição. Quem complementa o verbo transitivo e indireto é o objeto indireto. Essa bicicleta pertence ao garoto. Vejam que entre pertence, que é o verbo, e garoto, existe a preposição ao. Se há preposição aqui, esse elemento garoto é chamado de objeto indireto. Por quê? Porque ele é ligado indiretamente. Existe uma ponte que vai ligá-lo ao verbo. Então, garoto é ligado ao verbo e o verbo é ligado a garoto pela preposição ao. Olha outro exemplo. Por exemplo, gosto de chocolate. Gosto de que? Olha a preposição. É uma preposição. De é preposição. Gosto de que? De chocolate. Então, o objeto indireto tem o seu complemento que é ligado a ele através de uma preposição. Os transitivos podem ser diretos e indiretos também. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que precisam de dois complementos. Um sem e outro com preposição. Observem o exemplo. Eu coloquei com as cores para facilitar o entendimento. A ONG doou brinquedos para o orfanato da cidade. Vejam que o primeiro complemento do verbo é brinquedos. Quem doa, doa algo a alguém. Então, a ONG doou brinquedos. Na sequência, você vai querer saber para quem foi que a ONG doou brinquedos. Então, o verbo existe em dois complementos. O outro complemento é orfanato da cidade, que está ligado ao verbo doou através da preposição para. Então, temos um objeto direto, brinquedos, ligado ao verbo sem preposição, está ligado diretamente. E temos um objeto indireto, o orfanato da cidade, que está ligado ao verbo para conferir-lhe sentido através da preposição para. Olha o outro exemplo. Não existe o que, nada. Entre quem? Nós. Então, entre é uma preposição que está ligando a palavra nós, o pronome nós, ao verbo existir. Existe. E a palavra nada está ligada ao verbo existir, sem nenhum conectivo, sem nenhuma preposição. Está ligado direto. Então, isso configura-se um verbo transitivo direto e indireto. Temos também, para concluir, os verbos de ligação. Os verbos de ligação ligam o sujeito às suas características. Predicativo do sujeito. Essa característica é chamada de predicativo do sujeito, que geralmente é representada por um adjetivo. Eles exprimem estado, mudança ou continuidade. Diferente dos verbos transitivos e intransitivos, os verbos de ligação não exprimem ações. Eles não me dão ideias de ação. Ok? Fica resfriado. Não é uma ação. Uma pessoa adoeceu. Então, ela não praticou nenhuma ação. Não é? Estou resfriado. O predicativo do sujeito é resfriado porque ele é um estado do sujeito. Uma característica momentânea do sujeito. Ok? E o sujeito aqui que não está presente, está oculto, sou eu. Eu estou resfriado. Como no exemplo a seguir. Eu continuo resfriado. Está indicando uma continuidade. Então, resfriado é o predicativo, ou seja, é o adjetivo ou a característica do sujeito que é representado pelo pronome eu. Eu. Ok? Então, o verbo de ligação, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o sujeito a uma característica, qualidade, sua ou estado. Ok? Esse é o mais simples de você compreender. Então, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de propor a vocês uma pesquisa. Se vocês estiverem disponíveis, estiverem um tempozinho, anotem no seu caderno uma pesquisa sobre preposições. O que são as preposições? Qual a função dessas preposições e quais os tipos de preposição? Ok? Então, deixo também aí as fontes de pesquisa que eu utilizei para realizar a aula. Vídeos, imagens, etc. E quero, mais uma vez, agradecer a todos pela presença e pela atenção. Até mais. Nos veremos numa próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto